Olá, a eleição de segundo turno está chegando, o mercado já mexeu bastante na esteira das pesquisas eleitorais, que mostra um cenário que já parece consolidado. Mas será que ainda dá para ganhar na Bolsa agora nesses últimos dias e também logo depois da eleição? Para responder essa pergunta, eu convidei três dos nossos analistas aqui, o Vitor Souza, que é analista do setor elétrico, o Andrés Esteves, do setor de varejo e consumo, e o Eduardo Nistio, do setor financeiro. Eles vão falar para você o que eles acreditam que vai acontecer e quais as ações que podem ganhar bastante. Olha só! Na minha opinião, a grande empresa que deve ter uma performance acima das demais é a Eletrobras, por dois motivos principais. O primeiro é a possibilidade de uma privatização, caso o novo presidente assim deseje. E o segundo é que, ainda que a privatização não aconteça, a empresa tende a continuar com o seu turnaround, ou seja, a sua movimentação em busca de uma melhor eficiência operacional, desinvestimento de ativos não estratégicos, privatização das distribuidoras. Então, assim, eu acho que a empresa, ela passa, ela continua num cenário favorável sob esse aspecto. Mas ela já subiu bastante. Ela subiu bastante. Tem espaço para subir mais? Eu acho que tem espaço. De acordo com os meus números, eu tenho o preço-alvo de R$27,60. Para três ou a seis? Para três. Ou seja, as ações ordinárias da Eletrobras devem chegar a quanto? No meu preço-alvo R$27,60. Quando? Para 12 meses. E hoje está em quanto? Hoje está em aproximadamente R$22,00. Tá ótimo. E mas o setor, de um modo geral, é um setor que não vai se mexer muito agora com a eleição, né? Não. O setor de energia elétrica, ele é um setor tido como defensivo. Ou seja, são contratos com receitas estáveis, previsíveis, ajustadas pela inflação. Então, se nós estivermos falando de um cenário mais otimista no que diz respeito à PIB e esse tipo de variável, ele é um setor que ele opera na margem dessas variáveis. Não é um setor com projetos com desenvolvimento de longo prazo, de longa maturação. Então, dependendo do case que a gente estiver avaliando, a empresa tem projetos que só devem começar a operar em 2020, 2021, 2022. Então, operacionalmente, ao menos assim, para o período de eleições, ela tende a não ter uma performance em linha com outros setores que são mais responsivos a variáveis macroeconômicas. O setor de varejo, de bancos e coisas desse tipo. Andrés, então, no seu setor de consumo e varejo, qual é a ação que tem potencial para bombar agora nesse período eleitoral? Olha, eu acredito que Magazine Luiza está se posicionando aí como uma das ações que vai ser destaque logo depois desse período de eleição. Principalmente porque, visto a situação do cenário eleitoral, em que você tem um candidato muito mais voltado ali para a direita, o eleitor se sente mais confiante. E o nível de confiança do consumidor é muito importante para alguns papéis. No caso, Magazine Luiza tem muita relação com o índice de confiança do consumidor. Então, eu acredito que o consumidor, ganhando mais confiança no governo, ganhando mais confiança, que lá na frente ele vai ter um emprego, ele vai ter uma renda boa, ele vai estar mais propício a gastar em gastos mais discricionários, como televisão, eletrodomésticos, etc. Mas já subiu um pouquinho, né? Já subiu um pouquinho. Tem capacidade, então? Tem potencial para subir mais? Eu acho que tem potencial para subir mais. O Magazine Luiza está se posicionando no mercado como um player de digital, de e-commerce. Ele está investindo bastante em serviço ao consumidor, que está sendo muito importante hoje em dia. E sim, eu acho que tem muito espaço de crescimento com o Magazine Luiza. Mas e os outros do setor? Por que não vão nessa onda também? Olha, eu acredito que no curto prazo, sim. Então, a gente tem bons papéis. A gente tem via varejo, a gente tem lojas americanas, que também eu acho que vão surfar essa onda aí da volta da confiança do consumidor. Só que tem alguns problemas ainda internos que impedem eles de ter esse voo maior, né? Então, via varejo tem alguns problemas ainda ali na execução, eles ainda estão alinhando um pouco a estratégia digital deles. E as lojas americanas também, aí eles tiveram um passado um pouco turbulento, com financiamento ao fornecedor, mas que agora eles estão a caminho de meio que recuperar aí a venda de mesmas lojas, etc. Nishio, do seu setor, setor financeiro, a gente sabe que o Banco do Brasil já subiu bastante agora nessa corrida eleitoral. Tem espaço para subir mais? Eu acho que tem. O papel ainda está barato. O preço-lucro ainda está abaixo de nove vezes. Ou seja, está abaixo dos pares, Bradesco, Itaú. E ainda assim, está com uma dinâmica muito boa de lucro. Então, a gente espera que nesse trimestre ele reporte um lucro melhor do que o ultrapassado. Então, vai com uma dinâmica boa de crescimento de lucro ano a ano. Esse ano deve fechar com um crescimento de lucro em torno de 18%, que é um belo crescimento ano a ano. E o ano que vem também a gente espera um crescimento de dois dígitos. Ou seja, entre 15% e 20% a gente espera aí. Nishio, mas por que o Banco do Brasil tende a ganhar num cenário eleitoral, esse que se apresenta com a vantagem do candidato do PSL, Jair Bolsonaro? Se você lembrar lá atrás, os bancos públicos, BNDES, Caixa e até um pouco o Banco do Brasil, foram mais agressivos no ciclo passado da Dilma. Então, eles emprestaram mais e tiveram mais calotes depois. A gente espera que num cenário Bolsonaro, o Banco do Brasil foque mais no lucro, em vez de nos empréstimos e, portanto, tenha anos com um lucro melhor, ao invés de ter mais empréstimos. Ok. E os outros bancos, os bancos privados, como é que eles ficam aí no cenário eleitoral? A gente gosta, todos os bancos, na nossa visão, vão surfar melhor esse cenário Bolsonaro. Qual o cenário Bolsonaro? Que o PIB, os indicadores de macroeconômica, seja melhor no ano que vem. E, nesse cenário, acho que os bancos privados ou o Banco do Brasil surfam melhor. Eles conseguem, em tese, subscrever melhor o crédito, ou seja, emprestar com mais lucro. E, portanto, provavelmente vão surpreender na parte de lucro no ano que vem, todos os três bancos. Ok. Obrigada, Vinicius. A você, muito obrigada. Bom voto no domingo e aproveite aqui as dicas dos nossos especialistas. Acompanhe aqui os outros vídeos do canal. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima.